Alô, oi Aparece, tá? Alô, tá saindo, né? Oi Olá, oi Saiu no som? Tá, né? Tá baixo? Tá um pouquinho baixo Aumentar, alô, testando Alô, agora melhorou Tá ok agora? Acho que tá bom, né? Bom, meu nome é Paulo, eu sou atualmente Debian Mantener, ou seja Mantenedor de pacotes no Debian Eu vou fazer uma apresentação aqui com o título O projeto Debian, que é você Eu vou considerar que você já sabe o que é Debian Então eu não vou contar aqui a história como o Debian surgiu quais os nomes das versões do Debian e tudo mais, porque existem várias apresentações sobre isso Eu vou focar realmente em como cada um pode contribuir com o projeto Se vocês quiserem ver outras apresentações mais básicas sobre o Debian Como eu falei sobre a história Como eu falei sobre a história, o nome das versões, como que funciona o desenvolvimento Vocês podem acessar o site Debiabrasil.org.br Debiabrasil.org.br Barra apresentações Lá vão ter vários slides mostrando todos esses detalhes que o pessoal já fez em outros eventos Qualquer pessoa pode contribuir com o Debian Qualquer pessoa pode contribuir com o Debian Isso é mais importante Independente do seu nível de conhecimento Técnico ou não Quando você começa a... Você pode contribuir de forma anônima Você pode contribuir E não se registrar em nenhum local Não ter nenhum registro do que você faz Mas você também pode se registrar Numa página chamada Contributors No site oficial do Debian Para que toda contribuição que você fizer Fique lá registrada Isso pode ajudar no futuro Quando você quiser se tornar Um desenvolvedor Debian oficial O pessoal que vai analisar o seu pedido Vai olhar essa página E vai ver tudo o que você fez Em prol do Debian nos últimos tempos A minha página, por exemplo Está no contributors.debian.org Barra contributors PHLS-Guest Como eu não sou desenvolvedor oficial Eu ainda não tenho uma conta oficial Por isso o contribuidor Não oficial Sempre tem esse quest Vinculado ao nome Depois que você se tornar Um contribuidor registrado Que você tiver lá o seu login No site do Debian Você pode com o tempo Solicitar para você se tornar Um mantenedor de pacotes Debian Que é o chamado Debian Mantener Que no momento É o meu status Junto ao projeto Tem várias orientações Sobre como se tornar Um mantenedor de pacotes Na wiki oficial do Debian Wiki.debian.org Wiki.debian.org Barra Debian Mantener Depois de se tornar um Um mantenedor O próximo passo É você tentar ser um desenvolvedor oficial Chamado chamado Debian Developer O Debian Developer Ele tem permissão para fazer O upload de pacotes O Debian O Debian Chamado DD O Debian Developer Ele pode atualizar E criar Tanto atualizar Como criar novos pacotes No Debian E fazer o upload Do pacotes Para o repositório oficial Mas se você não quiser Trabalhar com empacotamento Você pode se tornar Um Debian Developer Não upload Ou seja Você é um desenvolvedor oficial Mas que não tem acesso A subir pacotes oficiais Eu vou comentar Um pouquinho mais para frente Sobre essa diferença Mas basicamente Por exemplo Se você contribui Com traduções E com Com desenvolvimento De artes gráficas Para o Debian Tudo aquilo que não envolve Seu empacotador Você pode ser um Debian Developer Não upload Tem uma palestra do Heriberto O Heriberto é um desenvolvedor Debian Aqui de Brasília E que ele explica bem Como se tornar um DM Ou um DD Vocês podem acessar o site dele E ver lá os slides Que ele explica bem Como seguir Esse espaço O que é necessário Para se tornar Um desenvolvedor Debian Ou um mantenedor de pacotes Tem todo um passo a passo A parte burocrática Que você tem que fazer Os conhecimentos Que você tem que ter Para seguir esse espaço Bom A principal forma De contribuir com Debian É fazendo um empacotamento É você pegar um software livre E prepará-lo Fazer um empacotamento Para que ele possa ser colocado No repositório oficial Isso exige um conhecimento técnico Não tem como você desenvolver pacotes Debian Sem ter um conhecimento técnico mínimo Isso é especialmente para Para saber mexer com Com shell script Com Com linhas de comando No Linux Isso realmente é necessário Isso não exige que você saiba Uma linguagem de programação Mas se você souber linguagens como C E Python Isso vai te ajudar bastante Especialmente C É Se você fizer pacotes Você como eu comentei antes Você pode se tornar um desenvolvedor Debian Com permissão de upload De subir pacotes Mas essa forma de contribuição Não será o foco aqui Dessa palestra Porque também Como eu falei Existem várias palestras Sobre esse tema A melhor referência Sobre como se tornar um desenvolvedor Debian É acessar novamente O site do Heriberto No endereço Debian.net.com.br E lá vocês vão encontrar Vários vídeos tutoriais Que ele fez Ensinando um passo a passo De como ser um desenvolvedor Debian Ele fez Ele fez uma série de vídeos Que estão no Youtube E que ensinam um passo a passo Para você Aprender A ser um empacotador Aprender a trabalhar com terminal Na distribuição Debian Aqui no Linux É bastante tranquilo de fazer É Você pode Estudar esses vídeos E depois solicitar Ajuda ao Heriberto E a outros desenvolvedores brasileiros Para poder aprimorar Esse conhecimento Se tudo der certo Você segue um passo De se tornar um mantenedor E depois se tornar Um desenvolvedor oficial Bom O primeiro passo Então Para quem não tem Tanto conhecimento técnico Para se tornar um desenvolvedor Um empacotador Ou para quem não quer Se tornar um empacotador O primeiro passo É instalar o Debian Você tem que ser um usuário Debian Obviamente Você tem que ser um usuário Para poder ter conhecimento Como que o Debian Funciona ali no dia a dia Se você é um usuário De outro sistema operacional Como por exemplo O Windows Você pode instalar o Debian Paralelamente ao Windows Você não precisa Se você não quiser Você não precisa Remover o Windows Para instalar o Debian Você instala o Debian E quando você vai iniciar Inicializar a máquina O computador Você escolhe Se você quer ir para o Windows Ou se você quer ir para o Debian Se você for para o Debian Você vai usar normalmente Sem nenhuma interferência Com o Windows Mas o principal passo É instale o Debian Para quem quiser instalar E não tiver conhecimento O pessoal ali na bancada Está ajudando a instalar O pessoal aqui do Flisol De Brasília Eles estão fazendo o Install Fast Em que você leva lá O computador Ou o notebook E eles instalam o Debian Para você O principal site Onde você acha As distribuições Debian para baixar É o debian.org Barra CD Apesar de estar CD Lá tem várias versões De como você pode baixar DVD E outras formas Tem um site amigável Chamado get.debian.net E que você já cai diretamente Para baixar A sua ISO E aqui no Brasil Tem um espelho oficial Tem uma cópia oficial Do Debian Que está lá em Curitiba Que é onde eu moro Inclusive Que é no Debian.c3sl.ufpr.br Teoricamente Se vocês baixarem de lá O download vai vir mais rápido Do que se você baixar De um mirro Fora do Brasil Ao instalar o Debian No seu computador Ou notebook Você primeiramente Vai estar testando No instalador Então as vezes Pode ser que aconteça Algum problema No instalador do Debian Então quando você testa E você acha um problema Você pode reportar um bug Que eu vou comentar Mais pra frente Você vai aumentar A base de usuários Obviamente quanto mais usuários Estiverem usando o Debian Isso é bom pra comunidade Isso é bom pra distribuição Porque são mais máquinas Rodando e testando O Debian Você vai aprender A usar uma distribuição No Linux Vai ficar familiarizado Com essa distribuição E vai obviamente Ajudando a divulgação Então se um colega teu Ou se alguém da tua família Vê você com O notebook Usando o Debian Vai perguntar O que é Aquele sistema operacional E você vai explicar Que é o Debian E vai comentar sobre ele Essa é uma forma De divulgação Bom Você pode reportar bugs A partir do momento Que você começou a usar Você pode reportar bugs Bugs são Problemas que você Encontra no sistema E você pode enviar Um relatório de bug Um relatório de erros É bastante importante Você enviar esses relatórios Porque a medida Que você envia Os desenvolvedores Debian Podem trabalhar Em cima desse problema Junto com você Inclusive E melhorar A distribuição É Se 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 você quiser Realmente enviar Um relatório Você acessa Debian.org Barra bugs Barra reporting Lá você vai ver Umas instruções De como fazer De como preencher O relatório Você também pode Preencher via terminal Se você tem conhecimento De usar um terminal No Debian Você vai escrever lá Report bug Ele vai abrir lá Um passo a passo Para você enviar O teu relatório E também tem uma ferramenta Pela interface gráfica Chamada report bug Traço NG Então sempre que você Encontrar um problema No Debian Nunca deixe de relatar Esse problema Se você não souber Se você não souber Como preencher o relatório Você pode pedir ajuda Para desenvolvedores Debian Para comunidade Que o pessoal Vai te orientar Esses bugs Esses bugs Eles podem ser De vários níveis Crítico Grave Sério Importante Normal Menor Ou apenas um desejo Então por exemplo Eu gostaria que Eu gostaria que determinada ferramenta No Debian Fosse dessa forma Gostaria que o Debian Tivesse um instalador Dessa forma Então isso não é um defeito É um desejo Que você tem Que em inglês Se chama wish list Que você pode enviar também Aqui nesse site Tem sete dicas De como preencher um relatório Um report bug Feito por um desenvolvedor Chamado Rafael Herzog E que vocês podem Está em inglês Mas é bem fácil de entender Vocês podem ler E seguir os passo a passo O Debian Tem um sistema De acompanhamento de bugs Chamado bug track seed Que quando você envia um relatório Ele vai criar um número Vai criar um ticket E esse ticket Ele vai acompanhar Aquele relatório Até o fim dele Vai ficar sempre No histórico Daquele relatório Então você pode saber Ah, você enviou Se um desenvolvedor Respondeu Aquele teu relatório Se está sendo Corrigido aquele problema Enfim Qual o status Daquele bug Que você enviou Em devia.org Barra bugs Você pode Consultar O status Do teu bug Eu coloquei um exemplo De bugs Que foram relatados No Gimp Que é aquela ferramenta Para edição gráfica Então se você abrir Aquele link Que tem ali no slide Você vai ver todos os bugs Que foram relatados E que ainda estão abertos No Gimp Se você tiver conhecimento Você pode enviar Uma correção Para o bug Isso é chamado Um patch Você envia um patch Mas você não Obviamente você não Pode aplicar Porque você não é Um desenvolvedor Debian Mas o desenvolvedor Vai pegar Aquela tua correção Vai avaliar E se estiver ok Ele vai aplicar E vai te dar o crédito Por ter enviado Essa correção Uma outra forma De contribuir com o Debian É fazendo documentação É escrevendo documentação Como manuais Tutoriais How to E fax Você pode Se você Fez Escreveu No teu blog Ou em algum local Ensinando Como fazer alguma coisa Dentro do Debian Então isso é uma documentação Você pode Cadastrar o teu documento Lá Para que outras pessoas Tenham acesso Você pode Publicar os tutoriais Sobre temas técnicos Ou não técnicos Do nível básico Ou avançado Pode ser uma publicação Escrita Num blog Num site Ou pode ser um vídeo Atualmente o pessoal Está usando bastante Gravações E publicam Fazem gravações E publicam no Youtube Para que as pessoas Consultem ali Um passo a passo Então se você tem Facilidade em fazer vídeos Vai lá Publica um vídeo E divulga Ou se você Prefere escrever Da mesma forma Manda para a comunidade Poder Ler E contribuir E usar Outro tutorial Tem vários sites Brasileiros Com tutoriais Com documentação O do Heriberto O do Francisco O do Francisco Que é esse blog .silva.eti.br O do Heriberto Heriberto.pro.br Barra blog Tem o software Livre.org Barra terceiro Que é o site Do Antônio terceiro Tem o Debiandicas.org Debiandicas.com.br O Debianmaníaco Debianmaníaco.blogspot.com.br E tem vários outros Que vocês pesquisarem Tem sites não focados Em Debian Mas que em algum momento O pessoal publica Um texto sobre Debian Que vocês também Podem consultar Uma outra forma De contribuir É dando suporte A outros usuários Então você sabe Usar Debian Você tem conhecimento Você pode participar De canais De grupos Em que as pessoas Se ajudam mutualmente Para ter dúvidas A principal forma É a lista de discussão Debian News Português Ela Ela está hospedada No servidor de listas Oficiais do Debian E obviamente A discussão toda Acontece por e-mail Tem também O canal do IRC No servidor oficial Do Debian IRC.debian.org No canal Debian-br Então se você Costuma usar IRC Ou IRC Você entra lá Para tirar dúvidas Ou solicitar dúvidas Também Pedir ajuda E o pessoal Está disposto A te ajudar Existem outras ferramentas Que saem um pouco Desse modelo tradicional De IRC E de lista de discussão Que são por exemplo Os fóruns de discussão Tem um bastante conhecido Que é o Que é um grupo fechado Mas que você pode entrar Tem um outro grupo Que não tem nome Mas que também é do Debian Brasil Que você pode entrar Ele tem o histórico aberto E mais recente Tem um grupo no Telegram Também Chamado Debian Brasil Então se você Não gosta de usar e-mails Não gosta de usar IRC Gosta de usar Ferramentas mais modernas Como Redes sociais Tipo Facebook Telegram Você pode entrar lá E pode usar Só lembrando Que essas ferramentas E redes sociais Elas não são oficiais Do Debian São ferramentas criadas Por usuários Que foram lá E criaram os grupos E as pessoas podem lá participar Então não esperem que Que você tenha Uma resposta oficial Do Debian Nesses grupos Porque É difícil por exemplo Ter lá Desenvolvedores do Debian Em redes sociais Os grupos de redes sociais Bom Você pode ajudar o Debian Fazendo divulgação No teu site Ou no teu blog Na escola Que você estuda Estudou dar aula Nas universidades E faculdades Que você também Estudou dar aula E eventos E congressos Eventos como congressos Fóruns Encontros E tudo mais Eventos como a Campus Party Então você pode vir E palestrar sobre Debian Por exemplo Se você tem conhecimento Sobre isso Você vai ter uma Semana acadêmica Na tua faculdade Você pode ir lá E palestrar sobre Debian Falar sobre o Debian Você pode sempre que possível Publicar textos No teu site Ou de outras pessoas Para ajudar a divulgar Ou textos teus Mesmo De tua autoria Para ajudar a divulgar o Debian Você pode usar os perfis Nas redes sociais Perfis como no Twitter No Facebook No Google Plus Na rede Que no social Que é uma rede livre Na rede Pump.io Na rede Diáspora E na rede Hubzilla Várias outras redes livres Que você pode criar Se você ainda não tem Você pode criar um usuário Nessas redes E ajudar a divulgar O Debian Então se alguém publica Um texto Em algum perfil Você vai lá E retuita E encaminha Em outras redes sociais Isso ajuda sempre A divulgar Ou se você vê Um comunicado oficial Do Debian Nas redes sociais Você pode replicar Nas suas redes Nos teus perfis Nessas redes Usar produtos Com a logo Marca Debian Como camiseta Bottom Caneca A gente lá em Curitiba A gente criou Uma lojinha Uma loja virtual Para vender Produtos Com a logo Marca Debian E todo o dinheiro Arrecadado Com essas vendas É revertido Na organização De eventos De software livre Lá em Curitiba Como por exemplo FliSol O software Freedom Day E a MiniDebian Conf Curitiba Que já acontece Há dois anos Eu até trouxe O material Para vender aqui Vender algumas camisetas Ainda tem um pouco ali Camisetas Botas E chaveiros E adesivos também Então Se você compra Você está ajudando A divulgar também Está usando a marca Debian E está contribuindo Para a comunidade Organizar eventos E outras atividades Pelo país Quem quiser comprar Pode acessar Loja .curitibalivre.org.br Lembrando que A ideia Não é ter lucro Pessoal Com isso Mas ajudar A comunidade Software livre Brasileira Você pode contribuir Com o time de publicidade Do Debian Chamado de Publicity Team Então Debian Tem um time De publicidade Oficial Em que a conversa Toda rola Em inglês E que eles Divulgam notícias Sobre o Debian Divulgam As novidades E outras informações De forma oficial Tem o Press Release Tem o Projeto News De notícias Tem o Debian Bits Que são pequenas Notícias Publicadas Por terceiros Aliás Notícias publicadas Pelo Debian Mas notícias pequenas Que são publicadas Lá no site E tem a Micronews Que são notícias De terceiros Em que eles publicam No blog Do Debian Está aí todos os links Que você pode acessar Debian.org Barra News De vez em quando A tela apaga Aqui por isso Que eu olho lá De novo Debian.org Barra News Debian.org Barra News Barra Weekly Beats.debian.org E Micronews.debian.org Todos esses sites Estão com textos Em inglês O time de publicidade Mantém alguns perfis Em redes sociais Abertas Como o Pomp.io E o Gnome Social Então vocês podem acessar A Identica Barra Debian E Keter.se Barra Debian O Debian não tem perfis Perfis oficiais Em redes proprietárias Como o Facebook E Twitter Como eu falei Você pode contribuir Escrevendo textos É necessário saber Em inglês Porque os textos São publicados Em inglês Para as pessoas Consultarem no mundo Inteiro Então se quiser saber Como contribuir Acessa lá O link wiki.debian.org Barra Teams Barra Publicity Se você não quer Escrever em inglês Você pode ajudar Com notícias Em português Acessando lá O nosso site Debian.org E tem uma parte Lá que você pode Mandar notícias Que a gente vai lá E publica A notícia que você enviar Ou te dá acesso Para você já publicar Direto no site Se você for Um contribuidor recorrente A gente te dá acesso E você pode contribuir Diretamente Nesse nosso blog brasileiro Esse blog Obviamente não é Oficial do projeto Debian Mas é um blog Mantido por brasileiros Por desenvolvedores brasileiros Que contribuem com Debian Você pode ajudar Também Organizando eventos De De software livre Focados no Debian Na data Na data que acontece O aniversário do Debian Que é dia 16 de agosto Ou no sábado mais próximo Comunidades do mundo inteiro Fazem festas Para celebrar O aniversário do Debian Esse evento é chamado Debian Day Ou dia do Debian Em que você pode Contribuir na sua cidade Você pode organizar Na sua cidade Você pode escrever A sua cidade Na wiki.debian.org Barra Debian Day Você É uma Tem um formuláriozinho Que você vai lá E preenche Em que você coloca A tua cidade Como local Onde vai acontecer Um Debian Day É possível ver Várias cidades No mundo inteiro Que vão organizar Lembrando que Não precisa ser Um evento grande Pode ser Um evento Como palestras E oficinas Mas pode ser Apenas um encontro Num bar Ou numa pizzaria Ou num restaurante Para encontrar Para a comunidade Se encontrar E celebrar O aniversário do Debian Então não fique Com receio De ah Eu tenho que fazer Um evento grande Com várias palestras Não Não precisa ser assim É um encontro Para celebrar Realmente O aniversário do Debian Esse ano A gente vai ter O lançamento Da versão 9 Do Debian Eu coloquei ali Provavelmente Mas não é mais Provavelmente É de certeza Então Amanhã Será lançado A nova versão Do Debian Chamada A versão Stretch Que tem como Logo Como mascote O polvo De borracha Do desenho Toy Story E essa é a versão 9 Então Não dá tempo De organizar Uma festa De lançamento Na sua cidade Porque a gente Está aqui Na Campus Party Mas amanhã Se vocês puderem Ajudar a celebrar O lançamento Da versão 9 A gente vai estar Aqui na bancada Quem quiser vir Tirar foto No banner ali Publicar Nas redes sociais Enfim Vocês podem acompanhar Todo Durante todo o dia O lançamento Da versão 9 Do Debian Como eu comentei Aqui Esse Esse Zaire Comentando Que eu falei De que Não precisa ser Um evento grande Pode ser Apenas um encontro Na pizzaria Ou no restaurante Ou no bar Enfim Encontrar o pessoal Para celebrar Tanto o aniversário Do Debian Como o lançamento Da versão nova Se você tem conhecimento Se você sabe Produzir material gráfico Se você tem habilidade Para isso Você pode produzir Material gráfico E disponibilizar Para a comunidade Utilizar Desde Desde ícones Desenhos Para camisetas Logos Mascotes Wallpapers Papel de parede Se você gosta De desenhar Gosta de fazer gráfico Você pode produzir O material E enviar Para o site Collab.debian.net Que é um repositório De material gráfico Que é mantido Por um colega nosso Brasileiro Chamado Valécio Você cria lá O teu usuário Cria a tua página E você pode enviar O material Que você quiser O Valécio Ele Ele que fez O material O desenho O layout A identidade visual Da versão Weezy Do Debian Porque toda vez Que vai ser lançada Uma nova versão Há um concurso Para a escolha Do visual Da identidade visual Da nova versão Então na época De lançamento Da versão Da Weezy Não, desculpe Da versão Squeeze Quem ganhou Foi um brasileiro Foi o Valécio Então também Se você tem habilidade Você pode ir lá E participar Enviar a tua Proposta De identidade visual Para a nova versão Do Debian Por último Você pode Contribuir Com tradução Essa talvez Seja a forma Mais Mais Como diria Não mais útil Mas que Há um impacto Grande Para quem Para quem Ajuda Todas as formas De contribuir São importantes Mas a tradução Tem uma importância Especial Porque ajuda A Que Pessoas Que não tem Conhecimento Em inglês Possam acessar O Debian Em português E também A maioria Dos desenvolvedores Brasileiros Que se tornaram Desenvolvedores Oficiais Eles estão No grupo De tradução A página Brasileira Do time De tradução É a Wiki .debian.org Barra Brasil Barra traduzir Onde lá Tem várias Instruções Detalhadas Sobre como Você pode Contribuir Na tradução Do inglês Para o português Uma forma De contribuir É Traduzindo A descrição De pacotes Que se chama Debian Description Translate Packages Então Todo pacote Do Debian Ele explica O que é Aquele pacote O que aquele Programa faz Então você pode Traduzir Essa descrição A descrição É sempre Obrigatoriamente Escrita Em inglês Pelo empacotador Então você Pega aquele pacote Pega aquele texto Ajuda a traduzir E o empacotador Incorpora Aquela tradução Ao pacote Então você Passa a ser um Contribuidor Oficial Em tradução Existe Uma ferramenta Uma ferramenta Online Que você pode Acessar Para traduzir Você não precisa Instalar nada No seu computador Você acessa A ferramenta Online E você vai Lá Eu vou mostrar Depois aqui Como é bastante Simples De acessar Você pode Traduzir O instalador Do Debian Que atualmente Está 100% Traduzido Então por enquanto Não há necessidade Mas no futuro Pode haver Você pode Ajudar A traduzir Modelos Debian Conf Que são Arquivos Do tipo Pot Alguns pacotes Quando você Vai instalar Ele tem Algumas orientações Um passo a passo Do que está sendo Configurado Instalado Então esse passo a passo Ele vem em inglês Então o pessoal Traduz Para o português Para facilitar a instalação Você pode ajudar A traduzir as páginas Ban Que são as páginas Manuais Então também Todo empacotador Quase todo O software Quase todo o pacote Tem que ter Tem que ter um manual Tem que ter Um manual de instruções Do pacote Que está em inglês E que você pode Contribuir Para Contribuir na tradução Para o português As páginas web Então você pode Ajudar a traduzir O site oficial Do Debian Para que também Normalmente o site É a primeira A primeira porta De entrada Para os usuários Então quanto mais Informação tiver Em português Melhor para que As pessoas possam Acessar facilmente O Debian Eu contribuo Nessa parte De tradução Do site E é bastante Tranquilo de fazer Também Para fazer a tradução Dos arquivos POT De as páginas web Existe um passo a passo Que está lá no site Ensinando como é que faz Mas basicamente Você tem que mandar um e-mail Toda a interação Aqui é feita por e-mail Em que você avisa Que você tem intenção De traduzir um pacote Se ninguém comenta nada Você traduz o pacote Traduz aquele arquivo Traduz a página Por exemplo E você envia novamente A tradução Para que alguém Faça uma revisão Da sua tradução Então você nunca traduz E vai para o site Diretamente Por exemplo Traduz E vai para alguém Revisar antes Então alguém traduz Se teve alterações Mas você vai fazer as correções Se não teve Você faz uma última chamada Para revisão Se ninguém revisou Está ok para ir para o site Então o pessoal Que tem autorização Que tem acesso Ao repositório do site Eles fazem um upload Do arquivo Que você traduziu Lá para o site E daí sim Vai estar a partir dali Traduzido Então tem todo um passo a passo Que pode parecer complicado Na descrição Eu falando assim Mas que se você fizer na prática As pessoas vão te ajudar a fazer Então se você fizer algo errado As pessoas vão te ajudar a corrigir E depois com o tempo Você vai ter prática nisso E com certeza Você não vai errar Não vai se bater mais Eu quando comecei Eu errei Eu fiz algumas bobalhas Aí o pessoal falou Não, não é dessa forma Primeiro você tem que mandar um e-mail Assim e tal Então com paciência E boa vontade Você consegue Seguir o passo a passo Corretamente Se você acessar esse site Que está ali Você pode ver os status Das traduções Então tem traduções Que estão sendo feitas Estão esperando revisão Tem traduções Que já estão revisadas E falta o ok final Então a gente vai ver lá Que tem várias coisas pendentes Para serem aprovadas Ou revisadas Tem uma palestra Do Adriano Rafael Gomes Que foi feita no Feasley Do ano passado O Fórum Internacional Software Livre Em que ele É um vídeo Que ele ensina um passo a passo De como você fazer a tradução Pro Debian Então são 50 minutos Ele ensinando com mais detalhes A fazer um passo a passo Da tradução Muito mais aprofundado Do que eu estou falando aqui Bom, como eu comentei Amanhã o lançamento Da versão 9 do Debian A versão Strat Que até hoje É a versão testing Mas que amanhã Vai passar a ser a versão Stable A versão estável Antes de eu entrar Para perguntas Eu vou mostrar rapidamente Alguns links ali Aqui está Os meus perfis Nas redes sociais E o meu e-mail Mas antes Eu queria só mostrar Alguns links rapidinho Então deixa eu voltar aqui Deixa eu aumentar Isso aqui está pequeno Então aqui Por exemplo Aqui é a minha página De contribuidor Então se vocês começarem A contribuir com o Debian Oficialmente Vai estar registrado lá Tudo que vocês fizeram Ao longo do tempo Então ali fala de tradução Fala que eu ajudei No tempo de publicidade Fala que eu reportei bug E tudo mais Então o Debian Mantém esse registro Do que cada pessoa Está fazendo Se você quiser Se tornar um desenvolvedor Oficial O pessoal vai olhar aqui Se realmente Você é um contribuidor Para o Debian Aqui como eu comentei Tem os links Para virar DM ou DD Eu não vou entrar Mas aqui eu queria entrar Nesse site Que tem Que tem O As As Tutoriais Os tutoriais Do Heriberto Então aqui Tem os slides Aqui tem os vídeos Cadê os vídeos Aqui Então por exemplo Se você clicar lá No YouTube O Heriberto Vai estar mostrando Um passo a passo De como se tornar Um empacotador No Debian É bem legal Então está lá Ele mostrando o terminal Dele Ele executando lá Tudo que Não dá para ver muito bem A resolução Mas em casa Você consegue ver bem A resolução Os vídeos Do empacotamento Que o Heriberto faz Das várias formas De empacotamento Que o Heriberto faz Aqui tem Não sei se está atualizado Já essa página Aqui é aquela Aquela página Que eu falei Que é legal De você acessar Ainda não está atualizado Mas você vai poder A partir de amanhã Entrar aqui E baixar já diretamente A versão Stretch A versão 9 Do Debian Aqui a parte De bugs Eu queria mostrar O bug do Gimp A página De bugs Do Gimp Então aqui São todos os bugs Que estão abertos Para o Gimp No Debian Então tem De vários níveis Tem Importante Normal Eu esqueci de comentar Que se um bug For classificado Como crítico Ou severo A distribuição Não é lançada Se for um pacote Que seja importante Para o Debian Para o lançamento Do Debian A versão nova Do Debian Não é lançada Até que aquele bug Esteja resolvido Então o bug Crítico E severo Em alguns pacotes Do Debian Eles travam O lançamento Então os desenvolvedores Focam O trabalho Em resolver Aqueles bugs Críticos E severos Para que depois Que eles estejam Resolvidos Possa sair Uma nova versão Do Debian Então aqui Temos vários bugs Abertos Para o Gimp Com a numeração Deles Então aqui Entrando Num Num bug Num relatório Qualquer Essa pessoa Abriu o bug Lá em 2004 Ele até agora Não foi fechado Talvez não seja Um bug Muito importante E aqui ele descreve E aqui tem O acompanhamento Do que está sendo Feito em relação A ele Deixa eu ver Aqui é o que eu Dá para mostrar Mais Aqui é a página Do time De publicidade Aqui é a página Wiki Explicando como é Que você pode Contribuir Para o time de publicidade Como é que você pode Quais redes Você pode acessar Onde que as coisas São publicadas Então por exemplo Nesses dias que antecedem O lançamento Da nova versão Do Debian O time de publicidade Está muito ativo Porque eles tem que preparar As notícias Sobre o lançamento A release notes As notas de lançamento Então o pessoal Está bastante ativo Está correndo Bastante nesses dias E já fecharam O texto oficial Aqui é o nosso blog Brasileiro Com informações Sobre o que a gente Tem feito aqui no Brasil Tudo aqui está em português Obviamente Aqui as cidades Que estão cadastradas Para o lançamento Para o Debian Day Que vai ser em agosto Em 2017 Então por enquanto Só tem Curitiba Mas o pessoal Vai lá se cadastrando Ainda Aqui tem as cidades Que vão comemorar Amanhã o lançamento Da versão nova Do Debian Tem 41 cidades Então Austrália Bolívia Brasil Tem várias cidades Canadá E por aí vai Você pode ver E consultar as cidades Que vão comemorar O lançamento do Debian Aqui é aquele site Do Collab Que você pode enviar Material gráfico Então Aqui vocês vão achar Vários materiais Produzidos por outras pessoas Fica aqui na galeria De imagem Então se você Obviamente se você Produzir o material E mandar para lá Você está dando acesso Porque as pessoas Tem que ser um material livre Que tem a licença livre Que as pessoas Podem contribuir Com o teu projeto Podem utilizar o teu material Alterar e tudo mais Então é importante Sempre permitir Que as pessoas Alterem Aquilo que você faz Por último Eu só queria mostrar Aqui essa página De tradução Das inscrições Dos pacotes Como eu falei Ela é online Você não precisa instalar Nada no teu computador Então aqui tem os pacotes Que estão sendo Que tem prioridade De tradução As páginas que estão pendentes Para revisões Os pacotes As traduções que estão pendentes Para revisões Então tem 99 pacotes pendentes Então por exemplo Vamos entrar em um aqui Um pacote chamado Dráscula Então aqui tem Tem dizendo o que ele é Ele em inglês E abaixo a tradução dele E vocês podem ver Que o Lenharo já fez Uma revisão Com alteração Então é bastante fácil Utilizar É na web mesmo Vocês fazem o login Criam o usuário Faz o login Acessem e contribuem Na página mesmo Sem precisar instalar nada Se você Se você quer ajudar Mas não tem conhecimento De começar a escrever Você pode revisar traduções O pessoal comenta Que revisar traduções É mais fácil Do que você começar Uma tradução do zero Então você pode acessar lá E revisar Então é isso Espero que vocês podem Eu vou disponibilizar O slide na minha página E também no Debianbrasil.org.br Barra apresentações Então vocês podem Entrar lá Baixar o slide E clicar nos links Para ver com mais detalhes Qualquer dúvida Tem uns 5 minutinhos aí Alguém tem alguma dúvida Tem um microfone Microfone Qual a pergunta? Primeiramente bom dia Gostaria de fazer uma pergunta Para ajudar então A divulgar essa distribuição O que a gente pode citar De vantagens então Da distribuição do Debian Porque muita gente Usa o Windows E até mesmo Quem usa software livre Prefere o Ubuntu No caso O que a gente pode Então estar citando De vantagem Para as pessoas Para ela estar usando Na distribuição Debian Bom primeiro Para usar uma distribuição No Linux em geral Seja ela qual for A vantagem É a estabilidade Segurança E principalmente A liberdade Que você tem De usar o sistema Você pode usar Uma distribuição Linux Em qualquer computador Em qualquer local Em casa No trabalho Na faculdade Não há restrição De uso Se você tem conhecimento Você pode alterar Um software livre Ou a distribuição Ou os pacotes Que vêm na distribuição Então toda essa liberdade Do software livre Está em qualquer Distribuição Aqui no Linux Em relação ao Debian Especificamente O Debian É a segunda distribuição Mais antiga do mundo Ela só veio depois Do Slackware E ela é feita Por comunidade De forma comunitária Por pessoas ao redor Do mundo inteiro Então não há uma empresa Administrando o Debian Não há uma empresa Que seja dona do Debian Como é o caso Do Ubuntu O Ubuntu Pertence a Canonical Então todo desenvolvimento Do Debian É orientado Por aquilo que a Canonical Quer ou não quer fazer Apesar que eles aceitam Contribuições De pessoas voluntárias Mas há sempre Uma empresa ali Cuidando do que pode E o que não pode O Debian então É feito de forma Comunitária Com pessoas ao redor Do mundo inteiro Ele é o maior Projeto de software livre Do mundo E de certa forma Você ser um contribuidor Oficial Debian Você ter um status Dentro da comunidade De software livre As pessoas te olham De forma um pouco diferente Quando você fala Eu sou um desenvolvedor oficial Eu sou um contribuidor Para o Debian Porque as pessoas sabem Que o Debian Só aceita contribuições Especialmente na parte De empacotamento Se a pessoa for realmente boa For tecnicamente boa Então quando um contribuidor É aceito como desenvolvedor oficial É porque realmente Ele tem várias habilidades Que a comunidade Debian Aprova E dá o aval De que ele pode contribuir A principal vantagem De usar o Debian É que ele é uma distribuição Realmente livre No sentido de não ter uma empresa Ela aceita contribuições De qualquer pessoa Ela é uma meritocracia Então se você contribui E você merece Participar da comunidade Divido das suas contribuições Você vai ser bem aceito Vai poder participar E tudo mais Beleza? Lembrando que o Ubuntu Deriva do Debian Então tudo o que o Ubuntu faz Eles aproveitam Do que é desenvolvido no Debian E aproveitam lá Na distribuição Então O que o pessoal fala Que a gente comenta Que o Debian É a distribuição mãe De várias outras distribuições Beleza? Mas a última pergunta Se for rapidinho Não dá tempo de responder Bom dia Bom dia Eu já trabalhei com várias versões Do Linux Eu queria saber Se o Debian Tem alguma versão Estável Que trabalha com cache HTTPS Alguma coisa Nem que não esteja pronta Alguma coisa Que está em andamento Antes da tua pergunta Eu sugiro Para todos na verdade Quando citar uma distribuição Linux Tente se referir sempre A distribuição Gnu Linux Para poder dar o crédito Ao projeto Gnu Que é quem começou O projeto de software livre Então é sempre legal Citar uma distribuição Gnu Linux Para ser sincero Eu não tenho conhecimento Dessa parte Para ser bem sincero Sobre essa parte Que você falou de cache Não tenho conhecimento Oi Ah, o Squid Na versão estável Na versão estável Eles sempre usam A versão estável do Squid Você dá uma acessada lá Baixa Ele já Não tem nenhum Não tem Eu imagino que não tem Nenhum bug crítico No Squid Dentro do Debian Então Vale a pena utilizar É rápido? Última pergunta Última pergunta Bom, o cara tomou meu tempo Um pouquinho Tá bom Pessoal, agradecer a todas Que vieram e que assistiram Todo mundo que está assistindo online Também Eu vou colocar no meu site Pihls.com.br E no debinembrasil.org.br O meu site Tá ali Ah, não está o site Mas eu vou colocar Pihls.com.br Ou no debinembrasil.org.br Ok? Obrigado a todos que vieram Obrigado a todos que assistiram Obrigado a todos que partimos Aれた Abertura Pihin presenting Obrigado.